O que está querendo provar? Nada, não resta nada para provar. Lenosa, você pode ter pena de si mesma, mas com essa atitude outras pessoas chorarão por sua causa. Ninguém vai chorar por minha causa. E eu estou cansada de ter pena de mim mesma. Então procure fazer algo sensato. Eu tentei. Eu disse sensato. Talvez você não perceba, mas nem tudo está perdido. Onça Len, você precisa reagir. A gente bebe. De repente volta assim. Então descobre que não adiantou nada. Vamos, levante-se. Venha, vamos sentar um pouco.